Oi, oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a quinta lei espiritual do sucesso que está descrita no livro do Deepak Chopra, chamado As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E esse é o livro do mês do nosso clube de leitura, que eu comecei esse ano aqui, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, então aproveita e já me segue lá se você tem interesse em participar de um clube de leitura e melhorar a sua habilidade de ler e criar esse hábito também de leitura que é super saudável, né? Então esse ano a gente vai estar lendo livros sobre espiritualidade, são temas variados, mas assim, de certa forma, de fácil entendimento pra que isso não seja um problema. Então a gente vai, aos pouquinhos, entrando nesse mundo da espiritualidade, eu acho que vocês vão amar. Se você tem interesse em continuar aprendendo e se envolvendo mais com esse assunto, aproveita e já se inscreve aqui no canal também. Mas vamos começar então o vídeo falando sobre a lei da intenção e do desejo. E além disso, a gente vai falar também como você pode aplicar essa lei no seu dia a dia. Então, além de toda a teoria, esse vídeo vai te ajudar também na prática, como você pode melhorar a sua vida colocando uma lei da natureza no seu dia a dia. Então você já deve ter ouvido falar que tudo no universo é energia, é movimento, e é assim que as coisas fluem. A energia e a informação existem em toda a parte da natureza, no nível quântico. E o que é então o campo quântico? É um outro nome que se dá pro campo da consciência pura ou da potencialidade pura. Se você assistiu o meu vídeo da primeira lei espiritual do sucesso, que é a lei da potencialidade pura, você vai entender tudo que eu tô falando aqui agora. Se você ainda não assistiu, volta lá pra assistir, que faz super sentido. E essa série de vídeos tem uma sequência lógica, a mesma sequência da lógica do livro do Deepak. Então estamos na quinta lei. Mas continuando, esse campo quântico então é influenciado pela intuição e pelo desejo. Guarda aí essas duas palavras que são essenciais pra você entender essa lei. O Deepak diz que a gente se diferencia, por exemplo, de uma árvore, ou de um cachorro, ou de qualquer outro ser vivo da natureza, apenas pela energia e pela informação que aquele ser tem em relação a gente. Então, por exemplo, uma árvore é tão viva quanto a gente, só que ela tem uma carga de informação e uma carga de energia diferente da nossa. Enquanto o ser humano, a gente tem um sistema nervoso que é capaz de nos tornar conscientes desse conteúdo energético da natureza. E informativo também. Então, aí que tá a importância da consciência, que é o que os outros seres não têm. Tá? Então, até aí deu pra acompanhar? Beleza, vamos seguir em frente. A gente experimenta esse campo quântico na forma de pensamentos, sentimentos, emoções, memórias, instintos, impulsos, princípios e também pelo corpo físico. Então, o Deepak deixa essa diferença bem clara no livro quando ele fala isso. E aí, agora a gente vai entrar num papo um pouquinho mais profundo, que eu acho que até agora deu pra entender, né? Então, segundo a teoria quântica, não há limites bem definidos entre o seu corpo físico e o universo. Assim como você não é diferente de uma árvore apenas pela informação, o seu corpo físico também não é diferente do universo, apenas pela informação e energia. Nós somos como uma agitação e um grande campo quântico que seria o universo é o nosso corpo estendido. Então, é como se o nosso corpo físico fosse parte do universo, né? Uma extensão do universo. E com isso, a gente é capaz de mudar conscientemente o conteúdo informativo que dá origem ao nosso corpo físico. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que a gente pode influenciar o ambiente ao nosso redor e fazer com que as coisas se manifestem no universo. Então, é aquela coisa, se tudo é informação e energia e a gente é parte do universo, a gente conseguiria, então, transformar a energia e informação no universo. A gente poderia transformar a nossa realidade até, de acordo com essa transformação de informação que a gente é capaz de controlar, de certa forma, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, dos nossos sentimentos. Como que pode ser feito isso? A partir de duas qualidades da consciência. A atenção e a intenção. Então, o Deepak Chopra fala que a atenção energiza e a intenção transforma. Quando a gente concentra a atenção em uma coisa, ela fica mais forte na nossa vida. Você já viu, né? Que quando você, por exemplo, pensa que você quer engravidar, você começa a ver várias grávidas na rua, é mais ou menos isso daí. E quando a gente se afasta a atenção de alguma coisa, ela enfraquece e desaparece. Então, a intenção organiza uma realização. Então, aquela coisa, você coloca a atenção primeiro, você se coloca em contato com aquilo que você quer e depois você coloca a intenção. A intenção vai organizar e até mesmo potencializar o seu desejo de ser realizado. Vocês estão conseguindo acompanhar qualquer coisa? Deixa aqui nos comentários se tá muito difícil, se tá muito rápido, se vocês querem um outro formato de vídeo. Enfim, eu preciso saber, mas por enquanto eu acho que tá dando pra pegar, né? Então, a intenção é o poder que move o desejo. Que é o que eu falei antes em outras palavras. Então, a intenção por si só, ela já é muito poderosa. Porque é o desejo desvinculado do resultado. O desejo sozinho. O Deepak fala que é uma coisa fraca, né? Se você só quer uma coisa por querer, não deveria ser levado pra frente. Mas se você quer uma coisa com muita intenção, daí isso faz sentido pra você realizar, de fato, aquela coisa. Aquele desejo que você quer. E quando uma ação acontece com a consciência do momento presente, que é o que eu falei antes, né? Da atenção plena e tudo mais. No vídeo anterior da lei do mínimo esforço, a gente fala bastante dessa coisa do momento presente. Quando uma ação, então, acontece com a consciência do momento presente, ela é mais eficiente. Sua intenção é para o futuro, mas a sua atenção está no presente. O futuro é criado no presente. A intenção direcionada pra um único objetivo, digamos assim, é uma qualidade da atenção. Então, vamos lá. A gente tem atenção em alguma coisa. Eu quero passar num concurso. Você vai colocar atenção naquilo e vai ver aquilo circulando na sua vida durante muito tempo. Você vai ver no Instagram todo mundo falando sobre aquilo, porque provavelmente você vai estar seguindo contas que falem sobre aquilo. Enfim, tudo isso é a atenção. E a intenção é o que você coloca de dentro, o seu motivo pelo qual você quer aquilo. E quando você tem isso muito bem direcionado, né? Pra um objetivo único, específico, você mantém a atenção num objetivo com muita determinação. Você impede que obstáculos consumam e dissipem a qualidade da sua atenção. Isso, assim, é muito óbvio quando a gente põe na prática. Mas, na teoria, é um pouquinho mais difícil de entender. É como se os obstáculos fossem excluídos da sua consciência quando você tá com atenção e intenção num objetivo. Não adianta ter só atenção. Ah, você quer passar num concurso, mas você não tem intenção de fato naquilo. Você tá só com atenção porque alguém mandou você estudar ou alguma coisa do tipo. Mas quando você tem a intenção e a consciência, daí você... os obstáculos é como se eles não... Eles até existem, mas é como se eles não fizessem muito sentido, assim, sabe? Você consegue driblá-los muito facilmente. E o resultado disso, então, é o quê? Deepak fala que como resultado a gente se mantém pleno, inabalável e ao mesmo tempo em que estamos comprometidos com o nosso objetivo. Então, o melhor dos mundos é a gente conseguir unir a atenção e a intenção em busca de um desejo. E se você aprender a usar o poder da intenção, que é essa lei, né, da intenção e do desejo, você poderá obter qualquer coisa que você desejar e, melhor ainda, de forma serena, de forma natural, de acordo com o fluxo da natureza. E aí, vamos ver agora, então, como que a gente pode colocar em prática essa lei através de cinco passos. O primeiro passo seria entrar em silêncio, naquele nível do ser que é o seu estado essencial. Ou seja, entra em silêncio, se conecta com a sua essência, aquilo tudo que a gente já viu também na primeira lei, que era a lei da potencialidade pura. Depois, você vai liberar suas intenções e desejos e introduzir a intenção. Se você tem vários objetivos, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho sempre muita coisa na cabeça, muitos objetivos, a gente tem que escrever no papel. Isso vai ajudar demais a gente conseguir organizar as ideias. Então, já escreve no papel se você tem muitos objetivos e muitos desejos. E aí, você vai focalizar nele a sua intenção. Você pode ter vários desejos ao mesmo tempo, mas você tem que ter a clareza da intenção em cada um deles. E, provavelmente, o que vai mais florescer, assim, digamos, será o que você vai colocar mais intenção. Tá? Então, liberar suas intenções e seus desejos significa plantá-los no terreno fértil da potencialidade pura e esperar que floresçam na hora certa. Olha que bonito isso, né? Então, assim, você vai plantando e uma hora isso vai florescer. Você tem que esperar, mas esperar com consciência, sem ansiedade, tá? Sem ansiedade, assim, regra básica para as leis espirituais e para a conexão com a espiritualidade mesmo. A ansiedade é a nossa inimiga, né, nesse momento. Então, esquece a ansiedade. O terceiro ponto seria permanecer no estado da autorreferência, se retendo na consciência do verdadeiro eu. Ou seja, não olhar para si mesmo com os olhos do mundo. Olhar para si mesmo com os seus olhos, com a sua visão interna, da sua essência. E não se deixar influenciar por opiniões e críticas dos outros. Então, voltando para o caso, por exemplo, de você estar estudando para um concurso. Obviamente, vai ter muita gente que vai falar para você coisas como Ah, é muito difícil passar nessa prova. Ou, ah, você não tem condições. Você não tem o que é e suficiente para passar. Enfim, qualquer coisa que venha dos outros. Quando você está com atenção e intenção, você simplesmente... Isso não é um obstáculo para você, né? Então, assim, deixa falar e confia na sua essência. Confia no que a sua intuição diz. Isso é muito importante. Críticas também, né? Não precisa nem comentar. Isso aí já está fora. O quarto ponto seria desvincular-se dos resultados. Ou seja, desistir do apego. A gente já falou de apego também aqui em outro vídeo. Não lembro agora qual foi. Mas entrega para o universo, sabe? E aí você vai desfrutar todos os momentos da sua jornada, da sua vida. Mesmo sem saber quais vão ser os resultados. E isso não serve só para, por exemplo, o caso de você estar estudando para um concurso. Mas para a sua vida em geral. Para qualquer coisa que você quiser conquistar na sua vida. Tenta não se apegar tanto no resultado, tá? Então, aproveita o caminho. Aproveita a jornada. Tem que estudar. Estuda bastante. Estuda curtindo. E você vai conseguir chegar lá. O quinto ponto, então, e último, seria deixar que o universo cuide dos detalhes. Para você liberar gentilmente os seus desejos. E o universo vai cuidar de tudo para você. Isso é uma coisa que muita gente fala, mas pouca gente pratica, né? Que é assim, relaxa. Que as coisas vão fluir. As coisas vão acontecer. A mensagem aqui, basicamente, é não se prenda tanto nos detalhes. Porque o universo vai cuidar disso para você. O que você tem que fazer é colocar a sua intenção. E liberar os seus desejos. Então, essa é a lei da intenção e do desejo. Espero que vocês tenham gostado dessa lei. E que vocês estejam gostando também dos outros vídeos. Das outras leis. E da leitura desse livro, principalmente. Que é super importante que vocês leiam. Não só vejam o vídeo. Porque no livro tem muito mais detalhes. E o de facto explica melhor. Mais profundamente. Isso aqui que eu estou fazendo é só um resumo mesmo. Para fixar na cabeça de vocês. Cada uma dessas leis. E também porque eu acho que, às vezes, assistindo um vídeo. Acaba ficando mais fácil, né? De você organizar as ideias. E acabar levando para a vida. E colocando em prática isso tudo. Então, eu estou fazendo esse trabalho aqui de doação para vocês. Justamente para contribuir com a leitura de vocês. Mas, logicamente, que vocês não deveriam deixar de ler o livro. Até para vocês criarem o hábito de leitura também. Tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai ver sobre a sexta lei espiritual do sucesso. Espero que vocês me acompanhem aqui. Se inscrevam no canal. Deixem comentários. Curtam esse vídeo. E é isso. Beijocas. E até o próximo. E até o próximo.